Capítulo de número 2, Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 2, esta será a quarta aula do Evangelho de Mateus, eu quero aqui deixar registrado algo muito importante, vocês que já assistiram as três primeiras aulas, nós podemos aprender muito aqui, falamos sobre a genealogia de Jesus, aonde nós vimos aqui que na genealogia de Jesus, nós podemos ver reis, patriarcas, pessoas importantes, também pessoas comuns, e também na genealogia de Jesus, nós podemos ver também, mulheres sendo citada, algo que não era comum, é citar nome de mulheres, e nós, na segunda aula, nós referimos aqui o nome de quatro mulheres, que jamais nós colocaríamos na nossa genealogia, e Jesus colocou, e a quinta mulher foi Maria, Maria, então já está aí na internet, os irmãos que estão na internet, é bom que você assista a primeira, e a segunda, e a terceira aula, nós estaremos entrando agora na quarta aula, e eu gostaria de dizer algo muito importante, e quero que fique registrado, e você grave isso que eu vou dizer agora, nós iremos aprender, no Evangelho de Mateus, um Evangelho, sem mistura, nós iremos seguir, preste bastante atenção, nós estamos seguindo os passos de Jesus, eu me sinto lendo o livro, o Evangelho de Mateus, como se eu estivesse dentro de Israel, com um guia, levando-nos, aonde Jesus passou, e mostrando o que Ele fez em Israel, quando eu leio Mateus, quando nós estudamos o livro, o Evangelho de Mateus, nós sentimos, como o nosso guia espiritual, Senhor e Espírito Santo, nos levando, a conhecer, Jesus Cristo, é realmente, como Ele é, e uma coisa que, nós iremos ver, durante esse estudo, o que Jesus pregava, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, como Jesus agia, nós vamos seguir, passo a passo, no dia de hoje, no capítulo 2, nós vamos falar sobre o seu nascimento, na aula anterior, nós falamos sobre a anunciação, do nascimento de Jesus, que foi muito forte, a aula anterior, a anunciação, no capítulo 1, versículo 18, por diante, a anunciação, é, do nascimento de Jesus, hoje, nós iremos falar sobre, o nascimento de Jesus, então, nós vamos seguir, passo a passo, então, se nós já temos sido, muito abençoados, já antes de Jesus nascer, com estudo, sobre a vida dEle, como escreveu Mateus, imagine, hoje, falando sobre, já, o seu nascimento, e depois, falando sobre, os seus ensinamentos, então, o que nós iremos aprender, no Evangelho de Mateus, é algo, que sai diretamente, da boca de Jesus, por enquanto, nós estamos conhecendo, como Ele nasceu, o lugar que Ele nasceu, a genealogia, de Jesus, é, quem fizeram parte, né, é, desde a antiguidade, as promessas, né, cumpridas, aqui, no nascimento de Jesus, nós, é, lendo, todo o Velho Testamento, nós vamos ver, o Velho Testamento, apontando para Jesus, nós vamos ver, o, o Velho Testamento, mostrando, que Ele vai vir, que Ele é uma promessa, agora, em Mateus, nós vamos ver, o próprio Jesus, usa a própria promessa, se manifestar, quando nós lemos, é, de Atos, até Apocalipse, nós já vamos ver, uma grande diferença, porque nós vamos ver, os discípulos, falar do que Ele fez, em, no Velho Testamento, nós vamos ver, o profeta, dizer o que, que Ele vai fazer, depois que Jesus vem, passa, os discípulos, que vão dar seguimento, eles vão dizer o que? eles vão falar, vão apontar, para aquilo, que Jesus fez, e por aquilo, que Jesus faz, e aquilo, que Jesus pode fazer, e quer fazer, mas, estudando o Evangelho, nós vamos ver, verdadeiramente, é, o que saiu da boca dele, nós não vamos pegar, da boca de Paulo, não vamos pegar, da boca de João, de, não vamos pegar, é, dos ensinamentos de Pedro, né, de Paulo, nós vamos ver, diretamente de Jesus, e isso vai ser, muito fundamental, para nós, para nós, basearmos, no que realmente, Jesus falou, tudo o que Paulo, ensina, foi o que ele aprendeu, de Jesus, tudo o que Pedro, ensina, foi o que ele aprendeu, de Jesus, tudo o que os discípulos, falaram após Jesus, foi tudo o que eles, aprenderam de Jesus, então, nós também, podemos investigar, essa vida de Jesus, nos quatro Evangelhos, e também, tirar as nossas conclusões, as nossas conclusões, a respeito, de Jesus, sem intermediário, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, amém, então, é isso que nós iremos fazer, estudar, os Evangelhos, estamos estudando, os Evangelhos, então, vamos ver hoje, nós vamos deter, eu estou, com muita ansiedade, para nós chegarmos, logo no capítulo 4, e depois do capítulo 5, por diante, que é quando Jesus, já começa, o seu ministério, que é uma coisa, muito linda, eu estou ansioso, para chegar logo lá, mas tem que ser com paciência, nós temos que aprender, passo a passo, amém, é, é desde o seu nascimento, vamos ver, nós vamos estudar, eu quero que vocês, prestem bastante atenção, durante todo esse estudo, nessas aulas, que nós vamos aprender, de Jesus, passo a passo, desde o seu, nascimento, amém, então, vamos entrar hoje, no capítulo, de número 2, Evangelho, segundo escreveu, Mateus, nós já aprendemos, que Mateus, escreveu, Jesus como, rei, Mateus escreveu, para os, judeus, mostrando Jesus, como, rei, dos judeus, versículo 1, diz o seguinte, e tendo nascido Jesus, em Belém, da judéia, no tempo do rei, Herodes, eis que, uns magos, vieram do oriente, a Jerusalém, e perguntaram, onde está, aquele que é nascido, rei, dos judeus, porque viemos, porque vimos, a sua estrela, no oriente, e viemos, a adorá-lo, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém, com ele, e, congregados, todos os príncipes, dos sacerdotes, e os escribas, do povo, perguntou, perguntou-lhe, onde havia, de nascer, o Cristo, Cristo, e ele, e ele, lhes disseram, em Belém, da Judéia, porque assim, está escrito, pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum, és a menor, entre as capitais, de Judá, porque, de ti, sairá, o guia, que, arde, apacentar, o meu povo, de Israel, então, Herodes, chamando, secretamente, os magos, inquiriu, exatamente, dele, acerca, do tempo, em que, a estrela, lhes, aparecerá, versículo 8, e, enviando-os, a Belém, disse, ide, e, perguntai, diligentemente, pelo, pelo menino, e, quando, o achardes, participai-mo, para que, também, eu vá, e, o adore, e, tendo-eles, ouvido, o rei, partiram, e, eis, que, a estrela, que, tinham visto, no oriente, e, adiante deles, até, que, chegando, se, se, deteve, sobre o lugar, onde, estava, o menino, e, vendo-eles, a estrela, entristeceram-se, muito, e, vendo-eles, a estrela, alegraram-se, muito, com, grande, júbilo, e, entrando, na casa, acharam, o menino, com Maria, sua mãe, e, prostando-se, o adoraram, e, abrindo, seus, tesouros, lhe ofereceram, dádivas, ouro, incenso, e mirra, e, sendo, por divina, revelação, avisados, em sonhos, para que, não, voltassem, para, junto, de Herodes, partiram, para sua terra, por outro, caminho, diga comigo, assim, partiram, para sua terra, por outro, caminho, muito, bem, queridos, aqui, narra, o nascimento, de Jesus, de Jesus, o nascimento, de Jesus, Mateus, vai dar, algumas informações, importantes, ele, vai dizer, que, Jesus, nasceu, em Belém, quando, Mateus, anuncia, que, Jesus, nasce, em Belém, ele, está dizendo, cumpriu-se, a profecia, porque, o profeta, que falou, acerca dele, disse, que ele, nasceria, em Belém, então, não há, de ter dúvida, que é ele mesmo, pois, ele, como, já, explicado, na genealogia, que ele, da descendência, de Davi, Davi, que, veio, também, de Belém, ele, mostra, que, Jesus, também, nasceu, na cidade, de Belém, e, ele, vai dar, outra, informação, dizendo, que, Jesus, nasce, em um, contexto, em que, Roma, o Império Romano, é quem, está, no, comando, de Israel, sendo, que, Herodes, o Grande, reinava, em Israel, a saber, na Judéia, no tempo, em que, nasceu, outra, informação, também, muito, importante, que, Mateus, também, vai, nos, ensinar, aqui, no, capítulo, de número, 2, é que, na verdade, Herodes, estava, com a fúria, muito, grande, e, nós, vamos ver, isso, no, versículo, de número, 13, por diante, que, será, a próxima, aula, que, que, nós, iremos, estudar, nós, vamos, falar, sobre, esta, grande, fúria, e, falar, um, pouquinho, sobre, esse, tal, de, Herodes, ainda, dentro, deste, campo, do, capítulo, de, número, 2, hoje, eu, quero, precisamente, é, me, fincar, no, versículo, de, número, 1, ao, versículo, de, número, 2, ao, versículo, de, número, 12, aonde, relata, o, nascimento, de, Jesus, e, a, visita, dos, magos, que, vieram, é, presentear, a, Jesus, muito, bem, tendo, estas, informações, nós, vemos, que, Mateus, vai, anunciar, algo, que, veio, três, pessoas, é, dá, alguns, entendidos, que, foram, três, mas, a, Bíblia, não, diz, que, foi, três, a, Bíblia, diz, que, foi, uns, magos, a, Bíblia, não, vai, dizer, que, eles, são, reis, a, Bíblia, não, vai, dizer, que, eles, são, três, mas, alguns, estudiosos, acham, que, foram, três, que, foram, Jesus, Mateus, vai, dar, uma, informação, que, eles, vieram, de, muito, longe, a, Bíblia, também, não, relata, da, onde, foi, que, eles, vieram, Mateus, simplesmente, vai, dizer, que, ele, veio, de, muito, longe, alguns, estudiosos, acham, que, eles, vieram, da, Babilônia, e, alguns, acham, que, esses, magos, eram, até, judeus, que, estavam, em, Babilônia, que, cresceram, lá, e, eram, filhos, judeus, mas, também, a, Bíblia, ela, não, enfatiza, que, isto, é, verdade, é, apenas, especulações, de, alguns, estudiosos, mas, o, certo, e, o, interessante, e, é, o, Mateus, quer, passar, para, nós, é, que, no, nascimento, de, Jesus, vem, estes, homens, de, muito, longe, aqui, magos, é, trazendo, numa, tradução, mais, e, uma, vertente, é, mais, para, os, nossos, dias, quer dizer, sábios, homens, sábios, eles, vieram, de, muito, longe, mas, eles, vieram, com, um, propósito, e, o, interessante, que, ele, vai, eles, vão, procurar, Jesus, chamado, rei, dos, judeus, ele, vai, procurar, eles, ele, bem, no, palácio, do, rei, heróis, imaginem, bem, que, o, versículo, diz, que, eles, que, os, magos, os, sábios, eles, tiveram, com, o, rei, chamado, rei, heróis, tendo, em vista, que, heróis, era o, rei, e, se, Jesus Cristo, tinha, nascido, então, poderia, ser, filho, do, rei, estava, numa, casa, real, estava, no, palácio, estava, vivendo, ali, né, tinha, acabado, de, nascer, mas, o, rei, heróis, tomou, foi, um, susto, o, rei, heróis, ficou, foi, preocupado, disse, não, aqui, não, nasceu, nenhuma, criança, então, os, magos, os, sábios, como, eles, vieram, de, longe, e, eles, vieram, determinados, então, eles, impactaram, a, vida, do, rei, heróis, o, rei, heróis, era, um, homem, muito, mal, era, uma, pessoa, que, realmente, era, presunçoso, era, orgulhoso, este, rei, heróis, chamado, o, grande, ele, tinha, matado, já, sua, esposa, Mariana, com, medo, de, perder, o, poder, a, história, também, narra, que, ele, matou, seus, dois, filhos, porque, os, seus, dois, filhos, foram, estudar, em, Roma, e, chegou, a, notícia, para, ele, na, Judeia, que, os, seus, filhos, estavam, muito, bem, preparados, em, Roma, então, logo, ele, enlouquecido, com, medo, ele, manda, matar, muito, cruel, e, ele, mandou, matar, muitas, pessoas, inocentes, no, capítulo, de, número, 2, versículo, de, número, 13, por, diante, nós, iremos, ver, que, ele, manda, matar, muitas, crianças, mas, essa, será, a, segunda, parte, deste, estudo, que, nós, iremos, estudar, então, quando, os, magos, chegam, e, disse, aonde, está, o, rei, dos, judeus, que, acabou, de, nascer, Herodes, toma, logo, um, susto, e, disse, não, o, rei, do, judeus, sou eu, não, mas, nasceu um, que, vai, ser, o, rei, dos, judeus, então, como, ele, era, muito, preocupado, com, o, poder, como, ele, tinha, muita, preocupação, em, qualquer, pessoa, que, poderia, ameaçar, o, poder, a, bíblia, diz, que, quando, ele, ouviu, isso, ele, ficou, perturbado, está, escrito, no, versículo, de, número, 3, e, o, rei, Herodes, ouvindo, isso, perturbou-se, ele, ficou, perturbado, por, que, ele, ficou, perturbado, porque, os, magos, os, sábios, eles, falaram, a palavra, chave, que, eu, vou, falar, agora, vocês, preparados, amém, os, os, magos, eles, vão, eles, vão, falar, a palavra, chave, qual, é a palavra, chave, a palavra, chave, é a palavra, que, Herodes, não gosta, de, ouvir, qual, é a palavra, que, Herodes, não gosta, de, ouvir, a palavra, chamada, a, adoração, porque, os, magos, vieram, de, longe, e, eles, disseram, ao, rei, nós, viemos, porque, sabemos, que, ele, já, nasceu, nós, fomos, orientado, pela, estrela, e, nós, viemos, aqui, a fim, de, fazer, uma, coisa, nós, viemos, adorá-lo, então, quando, eles, disseram, que, vieram, adorar, uma, criança, adorar, adorar, um, menino, o, rei, ficou, perturbado, porque, se, tem, uma, coisa, que, satanás, fica, perturbado, é, quando, o, crente, se, propõe, adorar, 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 aleluia, eles, disseram, rei, nós, viemos, adorá-lo, aí, o, rei, ficou, perturbado, o, rei, ficou, enlouquecido, é, desta, forma, Marco, Rondinelli, que, o, diabo, fica, quando, nós, propomos, dar, a, ele, a, glória, o, louvor, a, honra, e, toda, adoração, por, isso, que, o, diabo, não, tem, aleluia, reis, com quem, adora, por, isso, que, satanás, fica, perturbado, aleluia, quem, adora, aleluia, ele, sabe, que, foi de lá, que, ele foi arrancado, ele, adorava, ele, foi, escolhido, para, adorar, ele, foi, levantado, para, adorar, mas, ele, perdeu, o, senso, de, adoração, agora, aleluia, é, levantado, homens e, mulheres, para, adora, honra, glória, louvor, adoração, deixa, satanás, perturbado, nessa noite, e, começa, a, adorar, aleluia, 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 eu quero que você entenda, o capítulo de número 2, quero que você entenda, do versículo de número 1, ao versículo de número 12, aleluia, a Bíblia diz, no versículo 3, que Herodes, ficou, perturbado, aleluia, é para, perturbar mesmo, aleluia, meu irmão, por isso, que o inimigo, não pode, lá na tua casa, ei, meu santo, minha santa, que você que está me ouvindo, aleluia, às vezes, você, começa a adorar, aí na sua casa, Satanás fica perturbado, porque o diabo, não aguenta ver ninguém adorando, adeus, 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 perturba Satanás, nessa noite, meu irmão, adore a ele, exalte a ele, aleluia, eu não quero saber, de outra coisa, mesmo doente, adora, aleluia, mesmo com o poço vazio, adora, mesmo endividado, adora, aleluia, mesmo fraco, adora, aleluia, o Senhor, quer a tua adoração, aleluia, aleluia, eu estou ouvindo a voz aqui, de quem está realmente adorando, aleluia, 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 aleluia Aleluia Evangelista Jona das Lemus Olha a pergunta que os magos Vão fazer Aonde está? Aleluia, aquele que é nascido Rei dos judeus Aonde está ele? Herói disse, aqui não está Aqui eu não tenho filho Eu não tenho criança nenhuma que nasceu Aqui, aleluia Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Meu irmão e minha irmã Todas as vezes que você procura Adorar ao Senhor, aleluia O diabo fica Perturbado, e eu quero falar algo aqui Porque a mensagem tem revelação Aleluia A palavra tem Revelação, aleluia Tem profundidade, aleluia E eu vou falar nessa noite Aleluia, para você entender Jesus nasceu em Belém Jesus nasceu em Israel Aleluia Jesus nasceu na Judéia Mas deixa eu dizer uma coisa Ele tinha nascido Não tinha aparecido Ninguém ainda para adorar Então Deus disse assim Eu vou mandar de longe Deixa eu dizer para você Aleluia Aleluia Se você não adorar Não tem problema não Ele manda de longe Aleluia E uma coisa acontece Aleluia Ele nunca deixará de ser adorado Cadê os israelitas? Cadê os israelitas? Não sei Cadê os judeus? Eu não sei Cadê o povo que deveria me adorar? Eu não sei onde eles estão Eu estou nascendo no meio deles E eles não estão percebendo Aleluia Então viaja aí Milhares de quilômetros E vai lá para adorar a ele Ele já nasceu Ele já nasceu Ele já nasceu Aleluia Aleluia Ele já nasceu na tua vida Ele já nasceu na tua vida Ele já nasceu na tua casa Ele já nasceu neste país Então é momento de adorar Adorar, adorar, adorar Aleluia Aleluia Vou repetir a palavra chave Que deixa o diabo nervoso Aonde está ele? Porque nós queremos adorá-lo Versículo 2 Queremos adorá-lo É o finalzinho do versículo Deixa o inimigo perturbado Agora eu vou dizer para você Escuta Você que está na internet Estamos estudando o evangelho de Mateus Evangelho genuíno Deixa eu dizer uma coisa para você O que nós temos de crente hoje Que roda o mundo O que nós vemos de crente hoje Pessoas que dizem ser cristãos E que não dá um tipo de adoração a Deus Ao Senhor Jesus Jesus não é louvado na boca dele Jesus não é glorificado na boca dele A boca é como um túmulo Nós fomos levantados para adorar ao Senhor Nós fomos levantados para adorá-lo Não importa a circunstância Adore Aleluia Quando nasce Quando nasce Um filho de rico Aleluia Quando nasce o filho Do Bambambam Você viu na Inglaterra Quando nasceu o suposto príncipe Revistas Jornais Televisão Internet Todo mundo aplaudindo Aleluia Inclusive até crente Que não abre a boca para dar glória Que não abre a boca para adorar ao Senhor Nós neste lugar Queremos viver O Evangelho genuíno Do Senhor Jesus Nós queremos adorar Pelo que Ele é Não pelo que Ele faz Aleluia Nós queremos dar para Ele O que nós temos Queremos fazer Aleluia Para Ele Aleluia Porque Ele merece O nosso louvor E a nossa adoração Senhor Eu não tenho outra coisa Mas o Senhor me deu uma coisa maravilhosa Que foi a minha voz Receba aí glória 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 Receba aí louvor 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 Receba aí adoração 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 Aleluia Tem pessoas Tem pessoas que dizem o seguinte Ah, mas eu queria tanto ter Para eu abençoar a igreja Ah, eu queria tanto ter Para eu Eu quero até que Deus abre as portas para mim Porque eu quero abençoar a igreja Deixa eu dizer uma coisa para você Deixe de você ser bobo Você não pode abençoar a igreja não Deixe de você ser Aleluia Parvo Você não pode abençoar a igreja não Aleluia A igreja de Cristo já é abençoada Aleluia É pelo contrário É você que recebe a bênção Do abençoador Aleluia É nós que somos abençoados Aleluia Então escute O versículo 3 vai continuar dizendo o seguinte Escuta Porque eu sou detalhista nas coisas E perturbou-se Herodes E Versículo 3 Toda Jerusalém Olha aí para você ver Toda Jerusalém Deixa eu dizer uma coisa para você Como que isso chega no palácio Eles não saiu Alucinando na internet Eles não saiu Alucinando na internet Nos altidós Como que rapidinho Toda Jerusalém Ficou perturbada Irmão Irmão sabe porquê Porque quando Balança Chacoalha O império de Satanás Aonde ele está Reinando Porque Herodes Porque Herodes Reinava Em Jerusalém Em Israel Para perturbar os judeus Aleluia Estava ali Fincado como Satanás Sem finca Em um país Mas quando chega Alguém para adorar Aleluia O trono de Satanás O império de Satanás Se sacode E juntamente com ele Toda a nação Aleluia É perturbada Todo Jerusalém Foi perturbado Você quer ver Portugal Você quer ver A Europa Você quer ver A sua cidade A sua casa O seu país Se perturbar Adore Adore a Jesus Você vai ver A perturbação Vai ficar perturbado O inimigo Irmãos Não aguenta De ver crente Adorando Mas hoje Está difícil Até das pessoas Adorarem na igreja Sabe por quê? Porque Muita gente Chega na igreja Já cansado Olhe para ver Se tem alguém Cansado ao seu lado Tem gente Já chega na igreja Cansado Vem dar o pior Para Deus É o tempo todo Trabalhando Para Herodes É o tempo todo Dando gás Para Herodes Aí quando chega Na hora De dar Para Jesus Não tem força Quando dá amém Você olha Para você ver Esses crentes Crente cansado Quando ele vai dar amém Já foi depois Que todo mundo Deu amém Ele falou Foi o que que aconteceu? Amém Levanta a mão Até na metade É porque os outros Já estão abaixando A mão deles Está tão cansado Amém Vai levantar Aqui é para adorar de verdade Aqui é para dar de verdade O melhor para Deus Aleluia Aqui é para fazer de verdade A obra de Deus Aqui custa o que custar Mas ouve a verdade E a palavra de Deus Quem gosta dessa verdade Levante a mão E exalte este Deus Aleluia Aleluia Herodes e toda Jerusalém Ficou perturbada Por quê? Porque há alguns irmãos Nem número não tem Alguns Chegaram lá Anunciando Que ele tinha nascido O negócio se espalhou Eles chegaram convictos Eles chegaram determinados Eles chegaram Não tiveram vergonha Nós viemos adorá-lo Mas como é que você tem coragem De dizer isso para mim Que sou o rei Que rei Rei é ele Ah eu sou o dono O dono é ele Ah eu faço Quem faz é ele Quem desfaz é ele Quem opera é ele Aleluia É ele que é o rei É ele que é o rei É ele que é o rei Aleluia O versículo 4 Escute Olha o que o rei vai fazer Vai fazer uma reunião Com a cúpula Religiosa Leia o versículo 4 Detalhes que você nunca viu Ele faz uma reunião Com a cúpula Religiosa E congregado Todos os príncipes Dos sacerdotes E os escribas Do povo Perguntou-lhe Onde havia de nascer o Cristo Chamou os doutores da lei Os príncipes Dos sacerdotes E disse Vocês conhecem De Bíblia Sim conhecemos Vocês sabem Da promessa Que vai vir Um Cristo Messias Sim conhecemos Aí ele faz A pergunta Aonde é mesmo Que ele vai nascer Para ver se bate Aí os príncipes Os sacerdotes Os escribas Disseram ao rei Versículo De número Cinco E disse-lhes E eles Lhes disseram Em Belém Não é aqui no teu palácio É em Belém Não é aqui em Jerusalém É em Belém E ele vai dizer Aí os escribas Os fariseus Os doutores Vai dizer Por que Que Jesus Nasceria em Belém Ele vai dizer Porque assim Está escrito Pelo profeta E tu Belém É frata Miqueias Profetizou E tu Belém É frata Não és a menor Das cidades Da Judéia De ti Nascerá O rei De Israel O versículo Cinco Eles vão dizer O que está escrito Pelo profeta É lá que vai nascer Versículo De números Seis Ele vai citar O versículo Que Miqueias A profecia De Miqueias O versículo De número sete Então Herodes Então Herodes Chamando Secretamente Olhe para cá Primeiro Ele vai lá Faz uma reunião Com a cúpula Com os conhecedores Da lei Porque Herodes Não era judeu Herodes Estava ali Posto Pelo império Romano Como nós já aprendemos Mas aqui ele vai Chamar os judeus Que faz parte Do sinédrio 71 homens Que conhecem A lei Que conhece A palavra Que conhece As profecias Ele faz Essa reunião Fique sabendo Que realmente Ele nasceria E seria em Belém Aí ele chama Os magos De novo Só que agora Ele chama secretamente E olha o que Ele vai dizer Escuta só Versículo sete Então Herodes Chamando Secretamente Os magos Inquiriu Exatamente Deles A cerca Do tempo Em que a estrela Lhes aparecera Versículo oito E enviando-os A Belém Disse Ide E perguntai Diligentemente Pelo menino Serodes falando E quando achar Diz Olha E quando achar Diz Participai Os mim Diga pra mim Me avisa Quando vocês Acharem ele E ele vai dizer O porquê Que ele quer Que os magos Lhe avise Está no finalzinho Do versículo Para que eu Também vá E o adore Satanás Satanás Mentiroso Diga onde é que está O menino Eu vou aqui Parar Para me dizer Uma coisa Para você Escute Isso é muito forte O que eu vou dizer Herodes Herodes Também vai afirmar Diga-me Aonde está O menino Agora eu vou Fazer uma pergunta E eu mesmo Vou responder Para você Por que Que Jesus Vai nascer Um menino Porque Porque Jesus Vai nascer Pequenino Você sabe Por que Que ninguém Reconheceu A Jesus Porque ele Nasceu Do tamanho Que ninguém Vê Mas eu vou Aplicar Para você Sabe por que Que ninguém Observou Ninguém Viu Jesus Que ele Nasceu Pequeno Numa cidade Pequena Mas deixa eu Dizer Para você O porquê Que é muito Interessante Nós sabermos Isso Jesus Nasce Pequenininho Sabe por que Que Jesus Vai nascer Pequeno Porque tudo Que nasce Grande Se arrebenta No primeiro Obstáculo Eu vou repetir Isso Lorena Almeida Todos aqueles Que nascem Grande Se arrebentem No primeiro No primeiro Obstáculo As vezes Você Não está Entendendo O porquê Ninguém Te vê O porquê Ninguém Te observa O porquê Ninguém Te enxerga O porquê Ninguém Te observa É porque Você É pequeno E as vezes Você fica Aflito Não Mas eu Queria ser Grande Calma Porque o primeiro Adão Nasceu Grande Deus Deus Quando fez Adão Deus fez Adão Já um Homem Grande Só que O primeiro Obstáculo Adão Se arrebentou Porquê Adão Nasceu Grande Irmão Não Queira Nascer Grande Tem Pessoas Que querem Ser Grande Da noite Para o Dia Não Queira Isso Não Fica Preocupado Com Isso Seja Pequeninho Mesmo Deixa Que Deus Faça Você Desenvolver E Crescer Quem Aqui Que pode Aumentar Sua Estatura A Criança Ela Nasce Mas Ela Vai Crescendo Devagar Então Adão Foi Feito Pronto E Todo Mundo Que É Feito Pronto Irmãos É Perigoso Essa Experiência Não Dá Então Primeiro Adão Vem Pronto Vem Grande Perfeito Bonito Lindo Dominador Então O Segundo Adão Vem Pequeno De uma Forma Que Ninguém Observe Que Ninguém Conhece Ninguém Vê Só Que Ele Chega Ele Nasce Já Perturbando Aleluia Mesmo Pequenininho Aleluia Já Está Abalando No Palácio Estreo Estreo Música É possível Mesmo pequenininho Você ser Uma pedra no sapato de Satanás Você já viu Uma pequena pedrinha No seu sapato Bem aqui na área do calcanhar Subindo e descendo E você querendo tirar e não consegue tirar E aquela pedrinha perturbando É pequenininha Mas está em poder Aleluia É pequenininha mas já perturba Por isso que a palavra diz Perturbai os moradores da terra Então não se preocupa em nascer pequeno Porque você é pequeno Ah está demorando Calma meu filho Nasce hoje Já quer estar grande amanhã Vai dar problema Isso é doença Nasceu hoje Amanhã está andando Isso é um problema Isso tem fase Aleluia 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 Então Jesus nasce pequeno Onde está o menino O menino irmãos O interessante É isso Mesmo nascendo pequeno Mas já começa a perturbar Aleluia Então o herói disse Eu também quero ir adorá-lo Mentira Não quer adorar coisa nenhuma Ele quer perseguir Você já sabe O inteligente Ore e busca a Deus Pede entendimento Porque irmãos Para Satanás Não tem jeito Meu irmão Você sabia Satanás não tem jeito Tem jeito Ah por que Vamos dar uma colherzinha De chá para ele Quem sabe ele não arrepende Irmão Por isso que Deus Nos deu poder Jesus disse Eu dou poder para vocês Agora é poder Para esmagar É poder Para pisar Não tem negócio De dó Tem gente Que fica com dó Do diabo Irmão Dó Do inimigo Então É preciso De olhar A fingo E saber Quem é o diabo E quem não é Por isso que O discernimento É algo muito bom Então Então Me avise Que eu vou Eu vou adorar E tendo eles A estrela A estrela Alegraram-se Quanto mais Quanto mais Eles encostavam Do menino Está ficando quente Já brincou De boca no forno Quando você está chegando Perto Está esquentando Está esquentando E aí vai os magos Aproximando A Bíblia diz No versículo De número 10 Que quando Eles aproximaram Entrou uma alegria A Bíblia diz Que eles Alegraram Muito Irmão Antes de ver Antes de entrar Na casa Antes de olhar Para o menino Eles já se alegraram Porque é desse Jeito que acontece A Bíblia diz Que quanto Maria Ainda grávida De três meses Do menino Jesus Quando foi visitar Isabel Aleluia A sua prima E quando ela Entrou lá dentro E quando ela Saudou Isabel A Bíblia diz Que Isabel Foi cheia Do Espírito Santo E a criança Saudou Aleluia Na barriga Na barriga Dela Aonde essa Criança Chegava A glória Descia Aleluia A glória Desceu sobre eles E eles se alegraram De uma tal forma A Bíblia chega a chamar Essa alegria De Alegraram-se Muito Irmão Não foi pouco Alegria Muito Eles vinham De longe Só para adorá-lo E eles Se alegraram Agora O finalzinho Do versículo Dez dias Seguinte Que eles Aleluia Além de alegrar Muito Jubilou Eles alegraram Com grande Júbilo Você sabe o que é Grande júbilo Irmãos Eu posso imaginar Que é alegrar Você olhar assim Para alguém Alegre Alguém alegre Alguém alegre Você olha assim Para ele Sorriso vindo de dentro Alegre Agora Muito alegre Já é diferente Aleluia Aleluia Glória Muito alegre É diferente Irmão Essa pessoa faz um movimento Eu não sei porquê As pessoas falam Dos pentengostais Que pula para lá Glorifica para cá Levanta a mão Meu irmão Isso é sinal De muita Alegria É sinal Deixa eu ver aqui Se você sabe Faz esse sinal De muita alegria Eu creio Logo quando Logo quando Eles vão chegando Eu não sei se era 3 Se era 4 Se era 5 Eu sei Que de repente Quando eles aproximaram Um olhar para o outro É assim Aleluia Glória Aleluia Meu Deus O céu Está chegando a hora Ele está aqui pertinho Aleluia 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 Oh Aleluia Está perto Está chegando Ele jubila Irmãos Eu posso imaginar Eu sou um Manunciador da palavra Que eu Entro lá dentro Da história E o que dá para imaginar Evangelista Sérgio Soares É isso Alegraram Muito Com grande Júbilo Para que a Bíblia vai colocar Alegraram muito E com grande Júbilo Para que? É porque o movimento Foi diferente Deixa eu ver Se tem movimento Diferente Aqui neste lugar Isso é marca Isso é marca Cuidado Cuidado Com as mensagens Que você ouve Por aí E com aqueles Que querem tirar O prado De alegria Da igreja A glória Da igreja O poder Da igreja A exaltação Da igreja A adoração Da igreja O movimento O movimento Da igreja Cuidado Ele merece Aleluia Às vezes Fica dizendo o seguinte Ah Esses pentencostais Fanático Ah Esses pentencostais Aleluia Que não sabe O que é Bíblia Eu quero dizer Para você Rapaz Vai ler a Bíblia E vai orar Jejuar Para Deus revelar Aleluia É alegria Com muito Júbilo Aleluia 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 Por que? Deixa eu dizer Uma coisa Para você Irmão Pregar a Bíblia Pregar a palavra De Deus Falar Dessa palavra Muita gente Pode falar Mas dá O significado Genuíno E puro Não é Para todo mundo Porque Deixa eu dizer Uma coisa Para você Tem muitos Pregadores Por aí Que querem Esfriar a igreja E é preciso Os crentes Pentecostais Ter cuidado Com isso Eu sou De acordo Que o crente Seja Equilibrado Mas que não Perca O temor A unção O poder De Deus Em sua vida Porque se tem Uma coisa Irmão Difícil É uma igreja Fria E gelada Que você Prega Você fala A palavra De Deus Ninguém Sente Nada Povo Morto Morto Igual Pregador Então A mensagem A palavra De Deus Eles se Alegraram E olha Que não tinha Vindo ainda Aqui não fala De nada De pente Em corte Nada disso Jesus está Nascendo Mas vai dizer Que eles se Alegraram Muito Agora não sei Como é que Uma pessoa Fica muito Alegre Eu não sei Informar Como é a Pessoa Dar Grande Júbilo Como é que É isso Bíblia Está no Evangelho O que é Isso Muito Júbilo Grande Júbilo Grande Alegria É assim Sai para lá Rapaz Deixa eu adorar Deixa eu glorificar Deixa eu exaltar Aleluia Deixa eu glorificar O nome do Senhor Deixa minha irmãzinha Chorar Morrar Borrar Aleluia A maquiagem Deixa Se for na presença Dele pode Amém Agora Segundo os estudiosos Esses magos Eles eram ricos Sábios e ricos O versículo De número Onze Era onde Eu iria Entrar Na mensagem Agora Mas eu vou Encerrar A Bíblia Diz que Quando eles Acham A casa E entrando Na casa Olha Esse júbilo Esse regozijo Esse Essa Essa unção Poderosa Foi antes de entrar Aí o versículo Onze Ele entra Eles entram Quando eles Entraram Irmãos A Bíblia Diz que eles Prostraram Aleluia 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 Desce 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 Prostra Prostra Aleluia Prostra Diante Dele Viagem Viagem longa Ele chega Ele não quer Outra coisa É prostrar Irmão Tem muita gente Ah isso é bobagem Irmão Vamos prostrar Diante dele Acabou Vamos ler a Bíblia E vamos Acompanhar A Bíblia Não acompanha O pastor Robson Em nada Não me Acompanha Em nada Acompanha A Bíblia Eu não posso Pregar O que não Está na Bíblia Faça A sua Conclusão Disso Eles Prostraram Diante De Jesus Prostraram Diante Da criança Agora Olha o que Eles vão Fazer Eles Prostram E adora Primeiro Eles prostram O que Que é prostrar Imaginem um Bebê Imaginou um Bebê Numa manjedoura Imaginou Ou no Colo da Mãe Um Bebê É pequeno Mas nós temos que nos colocar menor ainda E para se colocar menor é só prostrando Só prostrando aqui a gente mostra que é menor Você pode ter tudo Ter riqueza Ter trabalho bom Você pode ter carro bom Casa boa Empresa Mega comércio Mas você não é nada diante dele Jesus é maior Ele merece toda adoração Prostra-se Prostra-se diante dele Aleluia Primeiro Eles prostram Segundo Eles adoram E em terceiro A Bíblia diz que eles tiram do seu tesouro Sabe o que significa isso? Eles tiram das suas riquezas Porque eles não foram até Jesus com as mãos vazias Primeiro eu adoro E depois eu entrego tudo que eu tenho Aleluia Tem tanta gente segura irmão Apegado Não abre a boca para adorar E nem abre a mão Boca fechada e mão fechada Crente precisa irmão De ter Boca abençoada Joelhos que se curvam Porque para prostra-se e descurvar E mãos que são abertas Então eles tiram do seu tesouro O que que eles vão tirar? Primeiro Eles tiram o melhor O que que é o melhor na terra? Ouro Vai dar presente Eles tiram o ouro Para presentear a Jesus Para dar a Jesus Existe algum metal melhor na terra do que ouro? Mais valioso do que ouro? Não existe Então Eles tiram Ouro Que tem um significado Tremendo Que eu não posso pregar aqui Hoje Uma outra oportunidade Eu falarei sobre isso Eles tiram o ouro E entregam a Jesus Depois eles pegam Incenso Uma especiaria Um perfume Uma fragrância E Também aos pés de Jesus Aí eles vão pegar Eles vão pegar agora O óleo mais precioso Mirra Aos pés de Jesus Por que que a gente chega Tanto Tanto Na presença do Senhor Jesus Com as mãos vazias Tem gente que não dá nada Vou dizer uma coisa para vocês aqui Eu vou fechar a Bíblia E vou encerrar por causa do tempo Eu quero Eu quero Aqui ser Ético Com a minha tolerância Já esgotou Mas sabe o que que nós aprendemos aqui Que esses homens Eles foram de longe Não foi para pedir Não foi para buscar Hoje As pessoas são ensinadas A ir para a igreja Para pedir Para buscar Vem buscar a sua bênção Sete quintas-feiras Venha quatro quartas-feiras Venha buscar o teu milagre E o povo hoje Só procura a igreja Para buscar Só procura a igreja Para pedir E os líderes de hoje Estão incentivando É assim Venha buscar Venha pedir Mas olha o que que nós vamos aprender Aqui irmãos Quando Jesus aparece Na história da humanidade Os que vão E ter Com ele Primeiro Vai se prostrar Diante dele Que é Jesus Prostre Segundo Primeiro Primeiro Prostrar Segundo Adorar E terceiro Dá o que você tem de melhor Vem aqui buscar Vem aqui buscar Leva lenço Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aqui não há lugar de buscar É lugar de prostrar É lugar de adorar É lugar de se entregar Aleluia Se coloca de pé Nós iremos aprender muito Olhe para cá Pastor Mas eu preciso Você precisa Você precisa de dar É de doar É de prostrar Aqueles magos Aparentemente Eles não precisavam De nada Que para viajar Para longe Meu irmão É quem tinha dinheiro Aparentemente Eles não precisavam De nada Mas sabe o que Eles foram fazer Prostrar Sabe o que Eles foram fazer Adorar Sabe o que Eles foram fazer Dar o que Eles tinham De melhor Gostaria muito De dizer O que Significa O ouro O que Significa O incenso E o que Significa A mirra Mas é outra pregação Mas eu quero dizer Para você Traga o seu Melhor Para Deus Se jogue Para Ele Busque primeiro O reino Dele E a sua Justiça E deixa Que as outras Coisas Vos serão Acrescentadas Olha o que Eles vão Ter Eles Vê o rei O messias E o que Que o rei Herodes Pediu Quando você Achar O menino Vem E nos Avisa Aí depois De Prostrar Escuta Porque é Forte Irmãos Eu não Joga Palavra Para o vento Não Pega Tudo Até No finalzinho Depois De Prostrar Depois De Adorar Depois De Entregar Tudo Sabe Quem Que Aparece A Ele Não Foi Anjo Não Foi Estrela Não Foi Profeta O próprio Deus Aparece A eles Em sonho Deus Purinho Eu vou Encerrar Versículo 12 Evangelista Carlos Rodrigues Deus Aparece A eles Em sonho E fala o Seguinte Com eles Olha Não vai Ter com Herodes Não Vai Você já Encontrou Com o Rei dos Reis Não Volte Para lá Volte Por outro Caminho Eu vou Explicar Para você Rapidinho Para você Entender Sabe O que Deus Está Dizendo Para eles Em sonho Vocês Vão Voltar Por outro Caminho Hoje Eu estou Mudando A sua Rota Proste Proste Adore Entregue o Melhor Por que Deus Vai Aparecer Para você Essa Noite E vai Mudar A rota Vai Mudar A história Deus Vai Mudar A tua Vida Ah Senhor Eu quero ir Para os Estados Unidos Da América Meu filho Eu mudo a tua Rota Tu vai Para Portugal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu quero É isso Eu mudo A tua Rota Eu mudo A tua Rota Eu vou Te abençoar Eu É o que Eu vou Mudar Aleluia Quem está Sentindo Esse mistério Aí Meu Deus Aleluia Glorifica O nome Do Senhor Deus Eu vou Ficar Em Portugal Não Meu filho Tu vai Para os Estados Unidos Eu mudo A tua Rota Eu mudo A tua Rota Prepare Porque quem Encontra Com Jesus A história É mudada Agora Encontrar Com Jesus E não Fazer Essas Três Coisas Meu irmão Nada Muda Por isso Que tem Muita Gente Dentro Da Igreja Que nada Muda Na vida Dele É problema Em cima De problema É doença Em cima De doença É dificuldade Em cima De dificuldade É problema Em cima De problema Nada Muda Porque encontra Com Jesus Não leva Nada Só quer 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 Me dá Me dá Não adora Não prosa Não faz nada Quer que Jesus Mude a tua história Encontra com Ele Aleluia Aleluia Faça como Esses Três Magos Aleluia E prostre Diante Dele Adore A Ele E entregue O teu Melhor Para Ele Quantos Acreditam Digam Amém 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 Amém